Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal Aqui é o Cobrando Vez Brasil e eu estou trazendo mais um vídeo para vocês Dessa vez eu estou trazendo um outro vlog Trazendo um vlog para vocês agora Para falar o resultado do sorteio da terceira temporada do Euro dos inscritos Galera, é isso mesmo Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blast inscrito Foda-lá, deixa eu abrir aquele like no começo do vídeo para fortalecer Se não é inscrito, se inscreve, se inscreve, compartilha aqui no gostei Cuide nossa página no Facebook, se inscreve no canal, vai na descrição desse vídeo Vocês vão encontrar aí galera, o link para o Instagram do canal Vamos tentar chegar a mil seguidores no Instagram para dar aquela força para o canal Vamos tentar, vocês também vão encontrar o link do grupo do WhatsApp do canal galera Na descrição desse vídeo também Vamos lá, está bombando o grupo do WhatsApp Cada vez eu estou trocando uma ideia direto aí galera com vocês pelo grupo Vocês também vão encontrar aqui o grupo do Facebook Segue lá no Facebook também, vamos tentar chegar a mil seguidores no Facebook Meus seguidores no Instagram pelo menos E entra no grupo do WhatsApp para te trocar aquela ideia firmeza E vocês vão encontrar também o link do canal Secudaro, o canal Reserva que eu criei Vamos tentar chegar a mil inscritos lá, está com 850 e pouco A gente está batendo quase mil inscritos lá no canal Secudaro, o canal Reserva Então vamos lá para dar aquela força também E hoje é um vlog especial para vocês, é um vlog falando do que dá Do sorteio né, do sorteio da terceira temporada dos inscritos Todo mundo perguntando para mim, todo mundo nos grupos Do lado do grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram Perguntando se já sorteou Já sorteei galera Eu ia trazer um vídeo mostrando para vocês, eu sorteando Eu sorteando, mas não deu Infelizmente não deu, por quê? Porque eu tive vários contratempos para fazer esse vídeo Primeiro, demorou muito tempo o vídeo galera Para me pegar, conseguir os 32 times Por quê? Porque muitos de vocês mandaram o time errado galera Mandaram muito Vocês tem uma ideia, o vídeo durou cerca de uma hora e meia O vídeo que eu fiz Até editar tudo, até fazer tudo o que tem que fazer Ia demorar muito tempo, então não ia dar para trazer para vocês Então o que eu preferir, trazer o resultado aqui Com os 32 times que foram selecionados Eu vou dar um exemplo para vocês de várias coisas que aconteceu no sorteio Primeiro, time sem as hashtags Eu vou deixar bem específico Tem que ter todas as hashtags para poder estar computando Então, time sem hashtag Time faltando jogador Principalmente faltando jogador Time com 8, jogador com 9, jogador com 10, jogador faltando jogador Time sem nome Eu falei para vocês que eu não ia aceitar time sem nome Time sem nome Galera, muita coisa, muita coisa Jogadores que não existem Jogadores que não existem Aí o caramba, velho Aí demorou muito E sem falar que muitos comentários que não eram relacionados ao time Então ficou cerca de uma hora e meia de vídeo Até eu reeditar tudo, cortar Tem que fazer muita coisa Eu preferi não fazer Então o que eu fiz? Eu peguei os 32 que foram selecionados E eu vou trazer a lista para vocês com o nome dos 32 E vou fazer o sorteio ao vivo de quem vai jogar com quem Então isso aqui é a minha colinha, galera Essa aqui é a minha colinha dos 32 times que vão participar nessa temporada Ou seja, na terceira temporada do Duelo dos Escritos E eu vou falar um por um agora O primeiro time que vai participar é do escrito Lenda Destrói O nome desse time aqui é Destruidores do Futebol Bom, esse é o primeiro time O segundo time é SenseBR E o nome desse time aqui é Os Imortais O terceiro time é Otakus Anime E o nome desse time aqui é Império Ômega O quarto time é João Lopes E o nome desse time aqui é Inazuma Legend O quinto time sorteado é do Dudu e Edu Silva O nome desse time aqui é Legendary Buster O sexto time é Duplagens LoL O nome desse time aqui é Lendas Futurísticas O próximo time é do João Vitor Rodrigues Ferreiras O nome desse time aqui é Palmeiras O próximo é Tsurugi Kham O nome é Exército da Morte O próximo é Otaku Bem Louco O nome desse time aqui é Deuses da Guerra O próximo é o time do João E o do João Vitor E o nome dele é Super Campeões O próximo time sorteado é da Natalia K E o nome desse time aqui é Frozen Pinguins O próximo é Clássio Games E o nome é Falcões Negros O próximo é Junior00R E o nome do time dele é Clássico Legende O próximo é do Vitório Vinícius E o nome é Space Gods O próximo é da Camila Magrini E o nome do time é Pedro Inazuma FC O próximo é do Minecraft TV E o nome do time dele é Anjos e Demônio O próximo é do Matheus Rodrigues E o nome do time dele é New Africa O próximo é do Hacknet E o nome dele é Bahia Level V2 O próximo é da Yara V E o nome do time dela é Rainbow Legend O próximo é do Victor Ferreira E o nome do time dele é Lendas Eternas O próximo time sorteado é Aliança Z E o nome do time dele é Aliança Final O próximo é do Johnny X Game E o nome do time dele é X Ômega Clássico Opa, tem mais, calma aí X Ômega Clássico O próximo é do João Pedro E o nome do time dele é Guerreiro Z O próximo é do Tio Ati Suya E o nome do time dele é Máximo Tornedo O próximo é do Felipe Manuel Aguiar E o nome do time dele é Lendas Clássicas O próximo aqui é o Summer Games E o nome do time dele é X Ômega Lendária Lendário O próximo é do Alexandro Machado O nome do time dele é Denia Normais O próximo é do Y Senhor Vitinho S2 E o nome do time dele é New Force Imperial Ou seja, Nova Force Imperial Esse Vitinho S2 aqui é o campeão da segunda temporada O próximo é do Nicolas José O nome do time dele é Demônios Imperiais O próximo é do T-Mate Gelau E o nome do time dele é... Eita... Pleiades do Céu Azul Se eu falei um nome errado, desculpa aí, velho O próximo é do J.D. Santana E o nome do time dele é New Alice Gakui O próximo é do Tio Hakuryu E o nome do time dele é Dracnes Dracnes, isso mesmo Então esses são os 32 times que foram sorteados Os 32 que estavam certinho de acordo com a sequência que eu fui sorteando Caso vocês não tenham sido sorteado Não se preocupe Vai ter a quarta, a quinta e assim por diante Se Deus quiser a temporada Vocês vão sempre estar fazendo a temporada do Duelo dos Escritos Não fiquem tristes Continue mandando, continue postando Continue apoiando o canal Que vocês não sabem o quanto vocês ajudam O quanto mesmo Então agora eu vou fazer um sorteio aqui De quem vai jogar com quem Um sorteio ao vivo pra vocês Pronto galera, eu acabei de pegar um recipiente aqui Dentro desse recipiente aqui tem todos os 32 Tem todos os 32 times aqui Todos os 32 times aqui Então vai funcionar assim Eu pego o primeiro que eu pegar Eu pego um, eu pego o primeiro e pego mais um Esse vai jogar contra esse, entendeu? Eles aí na sequência Um joga contra o outro, um joga contra o outro, um joga contra o outro, beleza? Então os 32 estão aqui Vocês vão acompanhar ao vivo o sorteio de quem vai jogar com quem, beleza? Vou aqui embaralhar, ó Vou aqui Vou aqui mexer, mexe, 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 beleza? Então vamos ao vivo Sortear o primeiro time Pegando aqui, ó Peguei o primeiro O primeiro time que vai jogar Vai ser Lenda Destroy É... O escrito Lenda Destroy Com o time Destruidores do Futebol Então esse aqui é o primeiro O primeiro jogo vai ser dele contra Acabei de pegar Contra João Vitor Rodrigues Ferreiras Palmeiras Então o primeiro jogo vai ser Do escrito Lenda Destroy Com o seu time Destruidores do Futebol Versus João Vitor Rodrigues Ferreiras Com o seu time Palmeiras Então esse é o primeiro jogo, beleza? Vamos tirar ele aqui fora E vamos sortear o segundo Vamos aqui, vamos pegar O segundo jogo vai ser do Otaku Bem Louco Com o seu time Deuses da Guerra Versus... Versus... Vou pegar aqui Versus Alexandro Machado Com o seu time DNA Normais Então o vice-campeão da segunda temporada Do Duelos Escrito Vai jogar no... Vai ser o segundo jogo Contra Otaku Bem Louco Com o seu time Deuses da Guerra Versus Alexandro Machado Com o seu time DNA Normais Esse é o segundo jogo Vamos para o próximo Vamos sortear Vamos sortear Peguei O terceiro jogo vai ser do Vitório Vinicius Com o seu time Space Gods Versus... Eu vou aqui sortear Versus Minecraft TV Com o seu time Anjos e Demônios Então o terceiro jogo vai ser do Vitório Vinicius Com o seu time Space Gods Versus Minecraft TV Com o seu time Anjos e Demônios Esse é o terceiro jogo O quarto jogo vai ser do O quarto jogo vai ser do Dudu E Edu Silva Com o seu time Legendary Buster Versus... Felipe Emanuel Aguiar Com o seu time Lendas Clássicas Então esse é o quarto jogo Que é do Dudu E Edu Silva Com o seu time Legendary Buster Versus Felipe Emanuel Aguiar Com o seu time Lendas Clássicas Esse é o quarto jogo Vamos para o quinto jogo Vamos para o quinto jogo Vamos ver quem vai jogar no quinto jogo No quinto jogo vai ser o nosso campeão Da segunda temporada do Duelo dos Escritos YR21S2 Ele mudou o nome do nick dele E é New Imperial Force Nova Força Imperial Esse aqui é o quinto jogo Vamos ver contra quem ele vai jogar Saiu dois papéis Vou sortear de novo Um só Vamos lá Vamos lá E ele vai jogar contra Natalia K Com o seu time Frozen Pinguins Então New Imperial Force Versus Frozen Pinguins Da Natalia Natalia K Esse é o quinto jogo Vamos para o sexto jogo O sexto jogo vai ser Ultimate Gelau Com o seu time Playidades do Céu Azul Versus Vamos ver Aliança Z Com o seu time Aliança Final Esse é o sexto jogo Ultimate Gelau Versus Aliança Z Vamos para o sétimo jogo Vamos sortear o sétimo jogo aqui E para o sétimo jogo Temos Clássio Games Com Falcons Negros Versus Tio Hakuryu Com o seu time Inazuma Darkness Então Esse aqui é o sétimo jogo Clássio Games Versus Tio Hakuryu Vamos para o oitavo jogo Vamos lá O oitavo jogo Tem o Johnny X Game Com o seu time X Omega Clássico Esse é o oitavo jogo Vamos pegar Versus Matheus Rodrigues Com o seu time New Africa Então O oitavo jogo Temos Johnny X Game Versus Matheus Rodrigues Vamos para o nono jogo O nono jogo Temos Vamos ver Vamos ver Vamos ver O nono jogo Temos Júnior 00R Com o seu time Clássico Legendes Versus João Vitor Com o seu time Super campeões Então o nono jogo É do Júnior 00R Versus João Vitor Agora vamos para o décimo jogo Para o décimo jogo Galera Temos o João Lopes Com o seu time Inazuma Legendes Versus Dublagem LOL Com o seu time Lendas Futurísticas Então O décimo jogo João Lopes Com o Inazuma Legendes Versus Dublagem LOL Com Lendas Futurísticas É isso Aqui é o décimo jogo Vamos para o décimo Primeiro jogo Para o décimo Primeiro jogo Temos o Tio Atsuya Com o seu Máximo Tornado Versus Vitor Ferreira Com o seu time Lendas Eterna Para o décimo Primeiro jogo Temos Tio Atsuya Versus Vitor Ferreira Esse é o décimo Primeiro jogo Vamos sortear o Décimo Segundo jogo Agora Galera Para o décimo Segundo jogo Temos o João Pedro Com o seu time Guerreiro Z Décimo Segundo jogo João Pedro Versus Tsurugi Khan Com o seu Exército da Morte Então Para o décimo Segundo jogo Temos João Pedro Versus Tsurugi Khan Décimo Segundo Vamos para o Décimo Terceiro jogo Agora Para o décimo Terceiro jogo Temos J.D. Santana Com o seu time Niwale Ngakuren Versus Iara V Com o seu time Raymond Legend Então Décimo Terceiro jogo J.D. Santana Versus Iara V Beleza Vamos para o décimo Quarto jogo Tá se acabando Para o décimo Quarto jogo Galera Temos Camila Magrini Com o seu time Pedro Inazuma FC Versus Sans BR Com o seu time Os Imortais Então Para o décimo Quarto jogo Temos Camila Magrini Versus Sans BR Beleza Esse é o décimo Quarto jogo Para o décimo Quinto jogo Temos Vamos ver Vamos ver Décimo Quinto Racknet Com o seu time Bahia Level V2 Versus Summer Games Com o seu time X Omega Lendário Então Para o décimo Quinto jogo Temos Racknet Versus Summer Games Esse é o décimo Quinto jogo E para o último Jogo Galera Que é o décimo Sexto Não precisa nem Sortear Porque só Sobrou os dois Para o décimo Sexto jogo Temos Nicolas Jose Com o seu time Demônios Imperiais Versus Otaku Animes Com o seu time Império Omega Então O décimo Sexto jogo Vai ser do Nicolas Jose Versus Otaku Animes Esse são os 32 times Sorteamos os 32 times Agora E os 16 jogos Na sequência Vai ser na sequência Que eu sorteei Do primeiro Ao último Agora Entendeu Então galera Esse foi o sorteio Da terceira temporada Do duelo Dos inscritos Que provavelmente Já vai começar No próximo sábado Caso não comece Nesse próximo sábado No outro Vai começar Sem falta Eu peço Galera Que vocês Apoiem o canal Pra quem Não foi sorteado Galera Vai ter as próximas Temporadas Continuem Apoiando o canal Continuem deixando os comentários Dando like Se inscrevendo Divulgando o canal Que vocês não sabem o quanto Galera Vai na página Do Facebook Dá aquela força Lá Vai no Instagram Ajuda também Galera Vamos seguir no Instagram Vamos tentar chegar A mil seguidores Tanto no Facebook Quanto no Instagram E vamos bombar O grupo do WhatsApp Galera A gente tá trocando ideia Direto no grupo do WhatsApp Tá muito legal Vai no canal Sem cuidar Vamos tentar chegar A mil inscritos Falta menos de 200 200 inscritos Lá Pra gente chegar a mil inscritos Lá Pra dar aquela força Também E Galera Eu sorteio bastante 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 time Galera Só que vocês estão Mandando errado Eu pedi pra colocar As três hashtags Eu pedi pra vocês Colocar o time Completo Pedi pra vocês Colocar o nome Do time Eu pedi pra vocês Colocar só Jogadores clássicos Teve muitos times Que colocaram Jogador da Gol Muitos times Que não colocaram O nome do time Não colocaram A hashtag Colocaram jogadores Que nem existem Então é complicado Tem um ponto lá Que é complicado Complicado Então Foi difícil Que mais escolher Como eu falei Pra vocês O vídeo que eu fiz Gravando Sorteando Ficou mais de uma hora Ficou quase uma hora e meia Não foi um pouquinho mais ainda Então não tinha como Eu editar tudo Pra ficar trazendo Ia ser muito mal Demorado Entendeu Então preferi já pegar Os que estavam certinho Na sequência E trouxe Então ficou muito legal Então boa sorte A todos que foram sorteados Espero que seja um jogo Muito legal Espero que essa terceira temporada Galera Seja muito acirrada Como foi a segunda A segunda foi muito top Foi muito show de bola E pra quem não foi sorteado Galera Continue Porque quando acabar a terceira Vai ter a quarta Depois a quinta Assim por diante Beleza Então vou ficando por aqui Com um vlog bem rapidinho Só pra trazer pra vocês O sorteio Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou É nóis Porque Fui E aí